Fala, meu lindo! 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 Quem é que controla o trem? Sabe o trem? Quem é que controla o trem? Diga pra mim! É sobre isso que você está errado Não é o maquinista Quem controla o trem é o trilho O maquinista só acelera e freia Mas a direção, quem dá É o trilho Ah, meu Deus! Se eu fosse você, já começava a dizer Senhor, então é por isso Irmão, você não é o trilho Você é o maquinista Por isso que não tem como desviar da rota O que dá é Acelerar ou frear? É sobre atrasar Mas veja A gente precisa de uma palavra Pra nortear a nossa caminhada Então pegue a sua Bíblia Por gentileza Aleluia Ah, meu Deus! Atos, capítulo de número 9 Meu Deus! É que hoje está terminando Um ciclo meu de oração e jejum Por uma resposta que eu fui Levei um não muito grande do Senhor E hoje está terminando Justamente no dia da gravação dessa série E o Senhor me respondeu hoje Oh, meu Deus! Aleluia! É o Senhor que faz Atos 9 diz E Saulo Respirando ainda ameaças de morte Contra os discípulos do Senhor Foi ao sumo sacerdote E pediu cartas para Damasco Para as sinagogas Para que quando ele encontrasse Homens e mulheres que eram do caminho Ou aqui leia-se de Jesus Ele pudesse Trazer os presos a Jerusalém E enquanto ele viajava Ao aproximar-se de Damasco De repente Brilhou uma luz Ai meu Deus E ele caindo em terra Ouviu uma voz que ele dizia Paulo, Paulo Aqui é Saulo ainda Por que me persegues? Duro é pra você Que recalcitra contra os meus aguilhões Veja Quando Saulo saiu de casa Ele tinha uma missão muito clarificada Ele estava indo pra perseguir cristãos Essa é a história de Saulo Um homem inteligente Criado aos pés de Gamaliel E que Assim como os mestres da sinagoga Assim como as autoridades religiosas Se refoltaram com o movimento que Jesus gerou Ficou Dodói Quando Jesus Começa a fazer movimentos Existe gente que vai celebrar Mas existe gente que vai ficar Endemoniado Isso é normal na nossa vida Quando Deus começa a fazer algo sobrenatural Na tua casa Na tua família O inferno se levanta Isso é normal Saulo é Um perseguidor de cristãos E ele tem uma agenda O que é a agenda? O plano dele E pro plano dele acontecer Ele vai e pede uma autorização E ele consegue a autorização Ou seja Ele tem tudo aquilo que ele precisa Para perseguir os cristãos Só que no caminho No caminho Perto Ele não estava longe Ele estava Perto Pertinho de Damasco A Bíblia diz que uma luz Sobremaneira Desceu sobre ele Caiu do cavalo E ouviu-se uma voz Do céu Que todos ouviram Paulo Ou Saulo Saulo Por que me persegues? Veja Isso é uma história Sobre conversão Sobre alguém que vai ser transformado De um perseguidor de cristãos A um grande Homem de Deus Que iria pregar Jesus Em todos os lugares do mundo E que seria perseguido Por amor ao Evangelho Só que não era o plano Original dele O plano original dele Era perseguir os cristãos Sabe Veja bem Eu não sei como é você Na sua vida Não sei se você é ansioso Ou não Não sei Quem é ansioso Diz amém Amém Uh, que medo Irmão Eu também sou Não é fácil Para mim ser ansioso Irmão Porque eu falo Contra a ansiedade Então volta e meio Estou sendo envergonhado Pelas minhas pregações Aí o senhor vem E pram E eu vou dizer uma coisa Quando nós começamos Esse ano Esse ano agora 2024 Eu e minha esposa Fizemos um plano E o plano Era fazer uma aquisição De um imóvel Em um determinado lugar Agora Veja bem Planejamos De maneira Perfeita Uau Você é bom De planilha Nossa Fiz uma planilha Linda Impecável Aí eu peguei E perguntei Qual seria a entrada Aí ele me falou A entrada Uau Que alegria Descobri que tinha O dinheiro da entrada Guardado Uau Aí eu perguntei E o crédito Do resto Consigo Aí consegui o crédito A melhor Taxa De juros Possível Uau Yes Falei pra Paula Pronto É nós Agora vamos achar a casa Dentro desse budget Irmão Em um dia Nós achamos a casa Mais extraordinária Da nossa vida Nós nunca apaixonamos Tanto no lugar Nós chegamos na frente Do lugar Joramos Mas senhor Tomamos posse Agora Saímos Sorando Ai que alegria Que lindo Olha o jardim Aí olhamos Lá dentro da casa Tudo perfeito Não precisava mudar nada Aí tinha um lugar Que eu tenho vontade De ter um piano Um dia dentro de casa Não sei porquê É porque eu acho bonito mesmo E eu nem toco E eu achei o espaço Pro piano Falei Cabe o piano aqui Perfeito Isso é de Deus Aí irmão Só que quando a gente Está muito empolgado A gente não pergunta Para o senhor O que ele quer Ai lindo Que coisa Tinha o financiamento Tinha a entrada Tinha o crédito Perfeito Tinha o lugar Tinha Uma leve paz No meu coração E aí Fizemos a proposta Da casa E o dono da casa Aceitou a proposta Pronto Que delícia Deus é maravilhoso Suspense Estava tudo certo Agenda preparada Tudo organizado Vou viver a minha vontade O que eu sonhei E aí de repente O corretor liga e diz Ele não assinou a proposta Ele assinou Aceitou Mas não assinou Só vale depois que aceita Aí ele começou a cozinhar nós Cozinhou um dia Cozinhou dois dias Cozinhou três dias Aí no quarto dia Eu fui viajar com a minha esposa E eu ficava entrando No site do negócio Para ver se a casa tinha Aparecia o nome De pendente Ou seja Quando a casa Já tem um contrato de compra E eu fiquei atualizando E aí no dia Que eu estava nesse lugar Com a minha esposa em viagem Abri o site Deu pending Estava pendente Aí eu não quis falar Para a minha esposa Para dizer Uh, deu certo A casa é nossa Eles aceitaram E assinaram a proposta Pensei Vou ser prudente Vou ligar para o corretor Antes para me certificar E aí eu liguei para o corretor E disse Mano Você quer me fazer uma surpresa Não é que você nem me falou nada Falou do que? Fale Ai Eles assinaram a proposta Aí o corretor me falou Pena que não foi a nossa Falei Como assim? Falou Ele ficou cozinhando a gente Esperando uma proposta maior chegar A proposta maior veio E a gente está fora do jogo Irmão Eu fiquei arrasado Fiquei bolado Fiquei chateado Aí eu me lembro Que eu dizia para a minha esposa Eu nem queria mesmo Mas aqui dentro estava mal Porque o meu plano Tinha sido frustrado E dói quando a gente planeja Quando a gente Exercita Coloca a cabecinha para um funcionar Só esquece do detalhe mais importante Que é perguntar para o Senhor primeiro Irmão Eu Estava chateado Voltei daquela viagem O plano era ir na casa Ver Tirar uma foto E aí não ia fazer mais Chegamos no horário da tarde E decidimos ir no culto à noite E no caminho No carro Indo para a igreja Eu disse para a Paula Ô vida O que Deus vai fazer Na nossa vida Será na nossa volta A gente pensou Que seria essa novidade Do nosso começo de ano Todo começo de ano Deus tem algo novo Um mover novo acontecendo Algo sendo liberado E agora a gente tinha certeza Que era a casa O que será que Deus vai fazer Bravo com Deus Cheguei na igreja O pastor começou a pregar E a mensagem do pastor foi O Deus que troca os caminhos Não Não irmão Eu quero que você viva isso comigo Irmão A palavra do culto foi O Deus que troca os caminhos Irmão Eu quero que você compreenda Que você pode sonhar bonito Pode fazer tudo top Mas se não for da vontade de Deus Não adianta usar pé de gabra Maçarico Bomba C4 Explosivo A porta não vai abrir Vai permanecer trancada Porque o Senhor sabe Todas as coisas Que são concernentes Ao teu planejamento Ele sabe a razão E Ele sabe o futuro Que você não sabe Irmão O pastor começou a pregar Quando ele falou Troca de caminhos Eu falei aqui Ih É nóis É pra nóis Deus vai pegar nóis Irmão Aí Deus começou A falar comigo E aí irmão À medida que Deus Ia falando comigo Eu ia fazendo assim Culpado Eu sou culpado Eu que sou tonto É eu Culpa a mim Culpa a mim mesmo Porque eu que estou fazendo Irmão É porque a gente Prega E algumas vezes A gente esquece A gente diz que Deus Tem uma vontade perfeita Mas a gente quer viver O nosso O nosso plano A nossa agenda E esse é o problema Porque quando nós vivemos A nossa agenda A gente não conta Com o extraordinário Irmão Quem vive de planilha Não conta com a provisão Quem vive de cálculos perfeitos Não conta com o milagre E esse é o negócio Deus não quer que você se mova De planilha Deus não quer que você se mova De uma forma Aonde você não precise dele Irmão Quando você tentar viver Sem a decisão E a permissão Do Senhor Você vai ter que estar preparado Você vai se frustrar Todos os dias Da sua vida E a frustração maior Não é receber a negativa É Deus deixar você entrar Numa porta que não podia E você colher o fruto Em loco O arrependimento Ô irmão Tem gente que força Tanto a barra Que Deus diz Eu vou deixar Só pra você ver Tá cheio de gente assim né Ah mas eu quero tanto casar Aí escolheu qualquer um Pra agradar alguém Pra tirar uma foto Oh Casou né Foi você que quis É que a gente sempre culpa os outros Ah eu quero tanto trabalhar Naquela empresa Aquela empresa Ô meu Deus É um sonho da minha vida Aí você fica enchendo a paciência E currículo E vai E o pau pegando E tudo dizendo Não vai E você não Eu vou Eu vou Eu vou sim Eu vou Eu sei que vai dar certo E aí dá certo Aí quando você tá lá Você diz Meu Deus Por que eu fiz isso Com a minha vida Senhor Olha o tempo de vida Que eu tô perdendo E é aqui Que as coisas Começam a trazer à luz O poder do Evangelho Quando nós decidimos Antes de perguntar ao Senhor Nós vamos viver uma vida O ser humano Ele tem a certeza Que ele controla Ele tem a certeza Que ele manda Ele pode até dizer Que ai não Eu sei que Deus Está no controle Mas a gente não solta o joystick Nem a pau A gente ora de manhã E diz Senhor cuida de tudo Meio dia a gente diz Senhor deixa que eu faço A gente diz Deus o Senhor sabe o que fazer Depois a gente diz Senhor E se o Senhor pudesse fazer Desse jeitinho Sabe a gente acha Que Deus opera De um jeito Que a gente opera O tal do dar jeito O tal de adaptar as coisas Não irmão O plano de Deus É perfeito Só se adapta Aquilo que não é perfeito Para encaixar No lugar onde que deveria Ou seja Quando é o plano de Deus É tão perfeito Que o encaixe é Então não existe Nada melhor Na nossa vida Do que viver o plano Da vontade Perfeita E agradável Do Senhor E quanto antes A gente entende isso Melhor Porque O crente frustrado É uma tristeza Irmão Ele fica amargo Ele fica Ele fica Chato Ele não vive Uma vida maravilhosa Sabe por quê? Porque Deus tinha Algo incrível para ele Mas ele optou Pelo ordinário O Senhor tinha O sobrenatural Ele optou Pelo natural E é isso Aí a história De todo mundo Parece que voa E a gente vai dizendo Parece que comigo Não acontece nada Por isso que quando eu olho Para Jesus Encontrando Saulo No caminho de Damasco Eu quero crer No fundo do meu espírito Da minha alma Que essa mensagem Seja a luz Que te derrube Do cavalo hoje Dez amém Vou dizer para quem está junto Irmão Eu quero que essa mensagem Seja a luz Que te derrube Do cavalo Hoje Amém Vocês viram o que vocês pediram Não é? Você tem certeza? Ah, esse tem homem Derruba do cavalo Nossa, eu estou brincando Deixa Não, irmão É melhor cair no cavalo Antes de chegar no endereço Amém Eu descobri o porquê De não ter dado certo Havia uma outra grande porta Se abrindo Ai, meu Deus do céu Se eu tivesse entrado Por aquela porta A outra porta Seria fechada Muito obrigado, Senhor Porque me derrubou No cavalo Antes de chegar no endereço Obrigado, Senhor Porque parou os planos Obrigado E aí É uma coisa legal Da Bíblia, né Porque A Bíblia diz que Quando Paulo cai do cavalo Ele fica cego Irmão Deus tirou a possibilidade Do Paulo subir no cavalo E tentar ir para Damasco Porque tem gente Irmão Que se Deus não frear Desse jeito A vida vai virar Um caos Então, lindo Eu sei que é ruim De ouvir isso Mas é melhor Às vezes Você ser cego É melhor Às vezes Você tombar do cavalo Do que viver Uma vida toda Colhendo de uma decisão Errada Por isso, lindo Que quando Estiver dando errado Eu quero te pedir Um favor Agradeça, Jesus Jesus, muito obrigado Que está dando errado, Senhor É porque se está dando errado O plano é teu Agora, o dia que for O plano dele Vai dar certo Vai ser perfeito Vai ser sobrenatural Vai acontecer De uma maneira Que você não vai conseguir explicar Quando o plano é seu Você explica Quando o plano é de Deus Você só vive Porque não dá para explicar Não dá para viver Não dá para dizer O milagre é tão sobrenatural Que a gente olha para ele Olha para a gente Meu Deus Mas não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver com o que eu planejei É óbvio que não, meu lindo O plano de Deus é maior do que você Vai mais longe É mais alto É infindável Então se deu errado Muito obrigado, Jesus Só dá errado O plano que é nosso Fala para o irmão Que está perto de você Eu sei que você gosta disso Fala para ele Se dá errado É porque o plano é seu Eu sei o que você está pensando Mas e daí Deu errado O que eu faço? Deu errado comigo O que eu faço? Irmão É tão difícil isso Mas a gente precisa fazer É porque quando dá errado A gente fica com uma carga emocional pesada Não fica? A gente fica Nossa Eu planejei Planejei E deu tudo errado Aí a gente se escuta chorando Por que Deus não me ouve? Por que Deus não me ama? Aí a gente diz Olha Aos meus olhos Parecia perfeito Estava dando tudo certo Tinha tudo para acontecer Mas na hora H Não aconteceu É que você precisa entender Que por mais que pareça ser perfeito Por mais que pareça estar dando tudo certo Nem sempre o que te parece perfeito Contém a perfeição da vontade de Deus Não Não Irmão Eu vou melhorar Nem tudo aquilo que você acha que brilha Dá para chamar de luz Nem tudo que você pensa que é caminho Vai te levar para algum lugar Deus é o único que conhece todas as coisas E o plano dele é perfeito A obra dele é extraordinária E esse é o negócio Fique cego Caia do cavalo Mas não vá para o lugar errado Eu vou ser melhor Irmão O trem Ele está andando E o maquinista está aqui Perdão Lembrei Já 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 Aí ele diz Eu quero ir para a esquerda Adianta ele dizer Eu quero ir para a esquerda Claro que não Irmão Você já viu aquela junção de trilho Que o trilho está reto Mas de repente tem uma bifurcação Que o trilho faz assim Já viu? Sim ou não? Foi assim Irmão A gente está assim Agora vai acontecer Você está olhando de cima De repente você faz assim Irmão Isso é Deus Isso se chama A soberania da vontade de Deus Deus não vai mudar você Deus vai mudar o caminho Para entortar você Para levar você para outro lugar E eu vou te dar um conselho Quanto mais rápido você tiver Mais impacto você vai sentir Eu vou ser claro Quando você se move muito rápido Para longe da vontade de Deus Quando o trilho trazer a convergência A sensação de agonia Vai ser muito maior É loucura isso Mas é a realidade Isso é física básica Se você estiver muito rápido O trem entorta De um jeito absurdo E pode até descarrilhar E esse é o perigo Da nossa geração Porque temos muita informação Temos muitos acessos Achamos que estamos no controle E eu quero dizer para você Você não está no controle Você não manda na sua vida Você não manda nas suas decisões Você não manda na tempestade Você não manda no emprego Você não manda dentro de casa Você pode ser até a mulher da casa Mas você não manda Aleluia Os irmãos deram glória a Deus Eu entendi Irmão A gente não manda em nada Então o que eu estou fazendo aqui? Está no trem Ou você é o trem Só a gente nunca vai ser o trilho Não é a gente que muda o caminho Então a gente só resolve Essa mensagem de um jeito Paulo está cego E a Bíblia diz que o Senhor Fala para ele Vai até a casa de um homem Chamado Ananias Só que o Senhor fala com ele E esse outro homem também Dizendo Vai vir um homem aqui Que você vai Não, você vai ter que ir aonde ele está E colocar a mão sobre a cabeça dele E ele vai ser curado da cegueira E aí o homem de Deus diz Não, não vou não Esse cara é matador de gente Matador de crente Persegue todo mundo Eu não vou nem a pau Aí o Senhor fala Não, pode ir Pode ir porque agora mudou o negócio Ele vai ser meu funcionário Estou parafraseando para você entender Irmão Ele não vai ser mais um perseguidor De cristãos Ele vai ser perseguido Por amor ao Evangelho Aleluia E é por isso Que quando dá errado A gente não pode se frustrar Porque quando é a vontade de Deus Se dá errado Está dando certo Se as coisas Parentemente Saíram do teu controle É porque Deus Está trazendo para a mão dele Se você sente Que o que você planejou Não acontece É porque o que ele Está planejando Está em andamento Na sua vida E eu quero que você saiba É muito melhor Do que você planejou Então meu lindo Não deu certo Sacode a poeira Da chinela Coloca a mochila Nas costas E diz Senhor Se não deu aqui O Senhor Tem algo muito melhor E para esse lugar Eu irei Em nome de Jesus Amém Jesus, muito obrigado Obrigado pela tua presença Obrigado pelo teu amor E obrigado pelos nãos Que a vida deixa a gente levar Obrigado Senhor Jesus, eu sei que não é fácil E eu reconheço isso Quando os planos são frustrados Quando as portas se fecham Que os caminhos cerram Dói porque a gente pensava Que estava indo No lugar correto Mas é muito melhor Jesus Que isso aconteça Antes do destino Que isso aconteça Antes da chegada Para que dê tempo De a gente recobrar As forças E andar na direção Da tua vontade Em nome de Jesus Pai Só te pedimos Uma coisa Controla a nossa vida E nos direciona Para o centro Da tua vontade Em nome de Jesus Amém 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 Amém